Vai sair um anime do Cyberpunk! Pelo Estúdio Triger! Junto com a Netflix! Solta a vinheta! Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte! Durante a primeira parte da Night City Tour, tivemos explosões de informações! E uma delas que se destacou foi o anime que estava sendo feito em um índice segredo, que é o Cyberpunk Edger Runs. Além disso, outro destaque foi o estúdio que está produzindo ele, que é o Estúdio Trigger. Ah, Estúdio Trigger. Eu não sei o quanto você conhece este anime, mas este estúdio para mim é uma maravilha. O Estúdio Trigger foi fundado em 2011 por Macha Hiro e Hiroyuki. Ambos saíram da empresa Gainax, no qual ficou conhecida por lançar duas coisas maravilhosas. Evangelion E Tengen Topa com Renagam. O Estúdio Trigger, ele já produziu e desenvolveu muitas coisas maravilhosas. Eu vou apresentar algumas delas. Vamos lá! Temos Kill la Kill. Kill la Kill é um anime, no qual se fazia uma menina que quer vingança pela morte do seu pai, no qual ela usa parte de uma tesoura para derrotar seus inimigos, no qual os poderes vêm das roupas. É bizarro, porém é muito bom. Sério! Temos também o anime Little Witch Academia, no qual ele começou mesmo como Kickstarter, que o projeto era para arrecadar 150 mil, e em apenas 5 horas, ele conseguiu 625 mil. Aí depois de algum tempo, lançou a série para a TV. Little Witch Academia é a história de uma human que quer se tornar uma bruxa, após ficar fascinada com o show de apresentação de uma bruxa chamada Charlotte. Tem um anime que é ruim de bom, que é o Inferno Cop, que ele mesmo, o protagonista, zoou seu oponente, porque ele tem um gráfico melhor que o dele. Além desse, tem muitas outras produções, mas vamos falar agora do elenco que vai trabalhar no Cyberpunk Edirons, começando pelo diretor, Hiroyuki Imaishi, no qual ele fez o Kuhrenagam, Kill la Kill e o Promori. Como diretor assistente, vai ser o Mashahiko Otsuka, que fez o Kuhrenagam e o Promori. Em designer de personagem, teremos o Yo Yoshinari, que fez Little Witch Academia e BNA. Para a partitura, teremos a Kira Amaoka. Esse somzinho vai se lembrar quem é essa pessoa. Isso mesmo! Silent Hill! Alguns haters já estão falando que o anime não vai ser bom por causa da Netflix. Tudo bem, ela é conhecida por algumas coisinhas que não deram certo, ou que não ficou muito bem feita. Algumas. Mas, só para explicar para você entender. A Cyberpunk foi até lá e deu seu propósito para a Netflix. Netflix pagou para o Studio Trigger para fazer a produção. Assim, ela só ia usar o serviço de streamer dela e o seu dinheiro, claro. Então, pode ficar calmo que o anime vai ser uma maravilha. O que a gente sabe até agora? Cyberpunk Edruns é uma história independente, que vai conter 10 episódios. Conta a história de um garoto que vive numa cidade do futuro, que é obcecado por tecnologia e modificações corporais. Tendo tudo a perder. E ele escolhe para o menos ser vivo. Assim, ele se torna o Edrunner, um mercenário, também conhecido como Cyberpunk. Nessa top, podemos destacar 3 coisas que foram anunciadas. Que é o Tendo Tudo a Perder, que ele escolhe para o menos ser vivo e o Cyberpunk. Bom, Cyberpunk é mais para a publicidade, né? Então, podemos já pular ele. Tendo Tudo a Perder, é só pela história. Então, até sair o primeiro teaser dele, não vamos conseguir imaginar nada. Quando ele fala para o menos ser vivo, tem quase certeza que ele está falando da sua humanidade. Pois sabemos, quanto mais saber há no seu corpo, menos humano você vai ser. Tanto que o Adam está aí de novo, meu. Para essa abordagem da humanidade, tenta assistir Ghost in the Shell, ele aborda muito bem isso. Na parte de tecnologia e modificação corporal, já temos uma gangue que é focada nisso, que é a Malestron. Elas são focadas em modificar todo o seu corpo, até se tornarem uma máquina. Referências e easter eggs nos jogos é uma maravilha. E o Studio Trigger não dispensa disso. Não podemos dar certeza se veremos, pois tudo depende do contrato deles. Mas os efeitos e movimentação é uma marca registrada da Trial, no qual foi a paixão de muitos por esse estúdio. O anime Cyberpunk Edruns vai ser lançado em 2022, com o intuito de atrair mais jogadores e também de apresentar o mundo do Cyberpunk. Só que não fica muito certinho, né? Porque vão lançar o jogo agora em 2020 e o anime em 2022. Se vocês quisessem uma coisa de lançamento meio cronológico juntas, seria que nem o lançamento do Kart Fight Vanguard. E vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele joinha. Se você não gostou, deixa aquele de joinha. Você comentando, faz o trabalho melhor para você. Vamos lá! Acompanhe as nossas redes sociais e acompanhe aqui o canal, pois logo iremos estrechar esse trailer apresentado na primeira parte do Night City War. Muito obrigado e até mais!